A CIDADE NO BRASIL Houve um tempo, quando a natureza imperava sobre Eterno. A humanidade veio pra apoderar-se dela. Porém, a maré está mudando. Os Guardiões Primordiais da Terra retomarão seu domínio. Todas as criaturas vivas corvarão-se à nossa vontade. E aqueles que ficarem no caminho sentirão na pele a nossa fúria! Forrestal! Prazer! Porrer! Forrestal! O que é isso? O que é isso?